Música O projeto de lei aprovado pela Câmara agora virou lei e já está em vigor. O mês do Laço Branco passa a ser dezembro, quando irão ocorrer campanhas envolvendo homens pelo fim da violência contra a mulher. De autoria do vereador Marcelo da Farmácia, do Partido Avante, agora Campinas passa a promover palestras, eventos, atividades educativas, entre outras ações sobre o tema. Segundo o parlamentar, é preciso reforçar o debate, principalmente neste período de pandemia, quando aumentou o número de casos de feminicídio. A gente tem que pegar firme e pesado para poder ajudar. Eu estou aqui à disposição a todos para poder ajudar e eu estou com o projeto do feminicídio aí. É um projeto legal, está tendo muitos casos de feminicídio. Como símbolo da nova lei, as ações da campanha terão um laço de fita branca. Música 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 Música